Eu já fiz de tudo Que roubou o nosso amor Tão longe de ti Meu mundo parou Perdi minhas forças Já não sei quem sou Meu mar está deserto Lavaste a emoção Teus passos tão distantes Da minha direção Não sei caminhar Nos passos que dou Sinto-me perdido Sem o teu amor Não sei viver sem teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida Sem ti não quero viver Sem em teus braços me perder És a minha vida Meu mar está deserto Lavaste a emoção Não sei viver sem ti Sem teu amor Não sei viver sem teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida Sem ti não quero viver Sem em teus braços me perder És a minha vida És a minha vida Não sei viver sem teu amor Não sei viver sem teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida Sem ti não quero viver Sem ti não quero viver Sem em teus braços me perder És a minha vida És a minha vida És a minha vida Vem, traz a luz que eu preciso Aqui Sou prisioneiro Dessa solidão Por não te ter Eu sofro assim Sem fim Fogo que queima O monte do vulcão A tua voz que chama Na imensidão da noite Procuro-te na cama Mas não te encontro É tudo ilusão Nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar Na jurada Nada O vazio quer não ter Teu amor e querer Toda a razão do meu viver Por não te ter Eu sofro assim Sem fim Fogo que queima O monte de um vulcão A tua voz que chama Na imensidão da noite Procuro-te na cama Mas não te encontro É tudo ilusão Nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar De madrugada Nada O vazio quer não ter Teu amor e querer Toda a razão do meu viver A tua voz que chama Na imensidão da noite Procuro-te na cama Mas não te encontro É tudo ilusão Nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar De madrugada Nada O vazio quer não ter Teu amor e querer Toda a razão do meu viver Toda a razão do meu viver Nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar De madrugada Nada O vazio quer não ter Teu amor e querer Toda a razão do meu viver Se há coisas que a vida ensina Uma lição Uma lição O tempo não levou Noite Eterna de amor Corpos Se juntaram Sem pudor Mas agora Estou na solidão Enganaste Enganaste o meu coração Minha vida hoje não é nada Comparo ao rio da madrugada Sim É demais o meu sofrer É demais por te querer Mais que tudo na vida Sim É viver sem ter razão É viver sem coração Alimentando essa paixão Noite Noite Eterna de amor Comparo ao rio da madrugada Sim É demais o meu sofrer Sim É demais por te querer É demais por te querer Mais que tudo na vida Sim Sim É viver sem ter razão É viver sem coração Alimentando essa paixão Amém 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 Mesmo quando estou com ela O erro foi meu Não te dei valor E deixei-te partir O que é que me deu? Para dizer que não te amava Seguei de paixão Perdi neste amor Tudo o que eu queria ter Preciso de ti O que eu daria para voltar Só uma noite Para te amar Preciso de ti Se me quiseres Vou voltar Todas as noites Para te amar Eu preciso de ti Enquanto eu viver Vivo o nosso amor comigo Só peço perdão Vale a pena amor Vamos recomeçar Preciso de ti O que eu daria para voltar Só uma noite Para te amar Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Se me quiseres Vou voltar Voltar Todas as noites Para te amar Eu preciso de ti Eu preciso de ti Se me quiseres Se me quiseres Se me quiseres Se me quiseres Vou voltar Se me quiseres Todas as noites Para te amar Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Amar Eu preciso falar-te de amor Não encontro um jeito Arrancar essa dor que incomoda dentro do meu peito Beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo Tentar em teu colo encontrar essa paz que eu desejo Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto Essa paixão que sufoca o coração faminto Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro Coar o meu corpo em teu corpo e matar o meu desejo Preciso desse amor, como de água para viver Estou no deserto, faz calor No teu corpo vou beber Matar a minha ser Matar esse desejo Desejo Darás a ilusão E no teu corpo o meu perder Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto Essa paixão que sufoca o coração faminto Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro Voar o meu corpo em teu corpo e matar o meu desejo Preciso desse amor, como de água para viver Estou no deserto, faz calor No teu corpo o meu amor, como de água para viver No teu corpo vou beber Matar a minha ser Matar esse desejo Darás a ilusão E no teu corpo o meu perder Preciso desse amor, como de água para viver Estou no deserto, faz calor No teu corpo o meu amor, como de água para viver No teu corpo o meu perder Matar a minha ser Matar esse desejo Darás a ilusão E no teu corpo o meu perder Nós sempre fomos os primeiros na aventura Do céu e de um caminho para além mar E sempre navegamos à procura Do sul ou talvez só de outro lugar Ainda sinto o sal O sal que dá sabor à liberdade Ainda sinto o cheiro do infinito Ao longe ainda ouço a eternidade Gente do mar Que ao mar se faz E nunca sabe Se vai voltar Gente do mar Gente que morre Gente que morre De nostalgia De nostalgia Mas quando volta no final do dia Tem saudade de lá voltar Gente do mar Enquanto não nos leva a maré viva Gente do mar Guardamos o horizonte no olhar E com os pensamentos à deriva Sonhamos um caminho para além-mar Gente do mar Que ao mar se faz E nunca sabe Se vai voltar Somos piratas Somos heróis Meu mar profundo do meu coração Sempre foste o nosso irmão E do outro lado Onde o sol se esconde Sempre há alguém à espera Para te abraçar Gente do mar Que ao mar se faz E nunca sabe Se vai voltar Larga-se a vagas De fatalidade Traz as memórias de ontem para hoje Vem o vento e a vontade Que nos leve de volta Ao mar Gente do mar Gente do mar Que ao mar se faz Que ao mar se faz E nunca sabe E nunca sabe Se vai voltar Larga-se a vagas Larga-se a vagas Larga-se a vagas Larga-se a vagas Dar fatalidade Traz as memórias De ontem para hoje Vem o vento e a vontade Que nos leve de volta ao mar Fui o primeiro a ter um sonho E o último a acordar Mesmo ferido aqui por dentro Sempre soube perdoar Quando ninguém acreditava Eu só quis acreditar E quando a imunosia de criança Consegui recomeçar Eu não desisti Nem uma vez de nós Sempre ouvi a voz Do coração Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Não dá pra ser feliz Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Mesmo no fim dos teus amores Tinha dores pra te dar Eu era inteiro num sorriso E metade pra chorar Tudo o que a vida me negava Ensinava uma lição E pra lembrar que ainda te amava Tinha sempre Tinha sempre uma canção Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só segui a voz Só segui a voz Porque eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Não dá pra ser feliz Eu não me entreguei Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só segui a voz Só segui a voz Só segui a voz O coração Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Não dá pra ser feliz Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Não dá pra ser feliz Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Não dá pra ser feliz Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Só quero te ter aqui Só quero o teu amor Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem te ter aqui Que não me vês Quando eu estou junto a ti Desde o dia em que te vi Um grande amor nasceu E só penso que será de mim Sem um carinho teu Eu não vou deixar o tempo apagar A imagem que eu guardo de ti Pois tu és para mim Princípio e fim O amor que me prende aqui Deixa-me falar Ao teu coração Eu só quero amar-te a ti Sou louco, eu sei Mas tenho que saber Se me queres amar Eu quero dizer-te sim Estou louco por ti A minha mão Eu não sei se tu Sentes também por mim O calor desta paixão Estou tão forte Que arde dentro de mim Eu não vou deixar o tempo apagar A imagem que eu guardo de ti Pois tu és para mim Pois tu és para mim Mas tenho que saber Mas tenho que saber Se me queres amar Eu quero dizer-te sim Estou louco por ti amar Deixa-me falar Deixa-me falar Sou louco, eu sei Mas tenho que saber Mas tenho que saber Se me queres amar Eu quero dizer-te sim Estou louco por ti amar Estou louco por ti Entro em casa e tu não estás Ao vazio à minha volta Por ti chamo, não respondes A saudade anda solta A saudade anda solta Eu assumo, fui infiel Ao trair teu coração Mas eu juro que te amo E só peço teu perdão Uma lágrima em segredo Acompanha o meu desgosto Vai correndo Vai correndo gota a gota Docemente no meu rosto Não me deixes ficar só Vem ouvir meu coração Sem sentir o teu carinho Vai morrer na solidão Não me deixes ficar só Não me deixes ficar só Mas que não me deixes ficar só Mas que não me perdoavas Mas que não me perdoavas Outra vez volto a jurar Meu amor é verdadeiro Meu amor é verdadeiro Sou culpado Eu bem sei Fui um caso passageiro É por isso que eu te peço Meu amor volta para mim Foi um erro e nada mais Que um dia cometi Não me deixes ficar só Vem ouvir meu coração Sem sentir o teu carinho Vai morrer na solidão Não me deixes ficar só Que vou eu fazer sem ti Ando triste, abandonado Enlouqueci Não me deixes ficar só Não me deixes ficar só Vem ouvir meu coração Sem sentir o teu carinho Vai morrer na solidão Não me deixes ficar só Não me deixes ficar só Que vou eu fazer sem ti Ando triste, abandonado Enlouqueci Amigo sem juízo E dado sem razão Abriu mão da liberdade Para viver uma paixão Afastou-se dos amigos Se entregou completamente A magia do amor Foi chegar ao casamento No começo era lindo Tantos beijos de amor Veio a bomba rotina Estrelhaços espalhou A comida já não presta O fogo se apagou Quer leão quer liberdade Casamento lhe roubou Casamento é prisão Uma forma de pagar Os crimes de solteiro Cometidos sem pensar Quando a coisa não dá certo É chegada a hora Valeu a experiência Desce Desce Eu estou fora Casamento é prisão Uma forma de pagar Os crimes de solteiro Cometidos sem pensar Quando a coisa não dá certo É chegada a hora Valeu a experiência Desce Eu estou fora No começo era lindo Tantos beijos de amor Veio a bomba rotina Estrelhaços espalhou A comida já não presta O fogo se apagou Quer leão quer liberdade Casamento lhe roubou Casamento é prisão Uma forma de pagar Os crimes de solteiro Cometidos sem pensar Quando a coisa não dá certo É chegada a hora Valeu a experiência Desce Eu estou fora Casamento é prisão Uma forma de pagar Os crimes de solteiro Cometidos sem pensar Quando a coisa não dá certo É chegada a hora Valeu a experiência Desce Eu estou fora Casamento é prisão Uma forma de pagar Os crimes de solteiro Cometidos sem pensar Quando a coisa não dá certo É chegada a hora Valeu a experiência Desce Eu estou fora Casamento é prisão Uma forma de pagar Os crimes de solteiro Cometidos sem pensar Quando a coisa não dá certo É chegada a hora Valeu a experiência Desce Eu estou fora 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 Quando o amor chama Tudo se transforma A alegria de dentro É um espelho aqui fora Quando o amor chama Então já nada importa Até a roupa Até a roupa que era velha Volta a ser moda Quando o amor chama Digo adeus à tristeza É mesmo alegria A escuridão da noite Tem o brilho do dia O amor chamou É pegar ou largar A sorte grande que acaba de chegar Ele só chama Quando o amor chama Quando o amor chama Quando o amor chama É o coração Se for mesmo infinito Estremece até a alma O corpo arrepia A gente alouquece O amor tudo transforma O amor rejuvenesce Venece Quando o amor chama E quando os há tristeza É mesmo alegria A escuridão da noite Tem o brilho do dia O amor chamou É pegar ou largar A sorte grande que acaba de chegar Ele só chama Quando tem amor para dar O amor chamou O amor chamou É pegar ou largar A sorte grande que acaba de chegar Ele só chama Quando tem amor para dar O amor chamou 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 Por amor Eu fiz loucuras Eu fiz loucuras Tive fé De paixão Chorado Chorado E sofrido E mudi meu coração Mesmo assim De novo eu errei Por amor Por amor Por amor Dei sempre mais uma chance Fiz por ti Mais que por mim Olha nos meus olhos E senta solidão Anda triste O meu coração Eu não vou mudar Meu jeito de amar Mesmo que eu sofra Vou me entregar Abraçar teu amor Nunca mais soltar Entrego-me a ti Até ao fim Por amor Dei sempre mais uma chance Dei sempre mais uma chance Fiz por ti Mais que por ti Olha nos meus olhos E senta solidão E senta solidão Anda triste Anda triste O meu coração Eu não vou mudar Meu jeito de amar Mesmo que eu sofra Vou me entregar Adressar Adressar teu amor Nunca mais soltar Entrego-me a ti Até ao fim Até ao fim Eu não vou mudar Meu jeito de amar Mesmo que eu sofra Mesmo que eu sofra Vou me entregar Adressar teu amor Nunca mais soltar Entrego-me a ti Entrego-me a ti Até ao fim Entrego-me a ti Noite de luar Estrelas no céu Parece mágica Só nós dois aqui Vejo o teu olhar Refletindo em mim O brilho O brilho que o amor Pode fazer sentir De mais Posso ir até ao céu Em cada beijo teu Quero tocar em ti Amar-te assim É demais Sentir o teu calor Não posso me esquecer O teu olhar É demais Quero ter-te aqui 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 Em cada beijo teu Quero tocar em ti Amar-te assim é demais Sentir o teu calor Não posso esquecer O teu olhar é demais De mais posso ir até ao céu Em cada beijo teu Quero tocar em ti Amar-te assim é demais Sentir o teu calor Não posso esquecer O teu olhar é demais Cabelos longos Cabelos longos A voar batidos pelo vento Tanto batido o teu gosto no meu pensamento Ver que as lágrimas de tão pouco Te fazem voltar pra mim E o teu sorriso me deixa louco Sobrando o que não tem fim O nosso amor Aquele jeito de andar que só tu mudaste Passas por mim sorriso olhando pra trás Ver que as lágrimas de tão pouco Ver que as lágrimas de tão pouco Te fazem voltar pra mim E o teu sorriso E o teu sorriso me deixa louco Sabendo o que não tem fim O nosso amor Que talvez um dia Que sabe possa haver esperança Mas se o teu sorriso Mas se o teu sorriso Acabar somente esta lembrança Ver que as lágrimas de tão pouco Te fazem voltar pra mim E o teu sorriso me deixa louco Sonhando o que não tem fim O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Obrigado Obrigado